Ineida do Livramento foi empossada como a nova diretora do Centro de Estudos de Defesa Nacional. A nova gestora afirmou estar ciente daquilo que serão as suas prioridades para garantir o cumprimento dos propósitos definidos para a instituição. A posse foi conferida pela Ministra de Estado e da Defesa Nacional. Janine Lélis destacou o Centro de Estudos como parte integrante para a materialização da orgânica dessa instituição do Estado. De facto, esta nomeação que é seguida do empossamento acontece no momento em que nós vivenciamos situações sociais, políticas e também securitárias muito complexas e que têm colocado em causa a paz, a segurança e a estabilidade de muitos países. Situações que de nós requer análise e acompanhamento para internamente possamos avaliar e adotar as melhores medidas de política para reabastecer a nossa defesa nacional. E é neste ponto em particular que eu gostaria de destacar a importância das atribuições do Centro de Estudos da Defesa Nacional, já aqui referidas pela Senhora Diretora, enquanto parte da orgânica do Ministério da Defesa e enquanto estrutura muito importante, extremamente importante para a materialização das políticas que temos em curso para o setor. A governante apontou as prioridades definidas pelo Governo. Por esta razão é fundamental que estejamos sempre alinhados a uma forte exigência de produtividade para que possamos cumprir aquilo que são as nossas atribuições diárias, mas também para apoiar o nosso país no cumprimento das suas obrigações a nível internacional. Nós temos que continuar a aprofundar os conhecimentos, continuando a traçar da melhor forma a nossa estratégia, fortalecendo e robusto-se institucionalmente o Ministério da Defesa Nacional. Esta é uma aposta da instituição. Nós temos sempre a compreensão clara de que temos uma missão que tem princípio IFI. A nova diretora do Centro de Estudos de Defesa Nacional disse estar comprometida com a função e destacou as suas prioridades. Nos termos da lei, o Centro de Estudos de Defesa Nacional tem como missão principal promover o estudo de questões da estratégia, tendo em vista a interpretação, atualização e aplicação de doutrinas e pensamentos estratégicos nas diversas áreas com interesse para a defesa nacional, através das suas atividades de investigação, estudo, divulgação, organização e acompanhamento da situação político-militar internacional. Eneida do Livramento traçou os objetivos prioritários para o seu gabinete de estudos. Fomentar a investigação, a aquisição de documentação e informação de caráter técnico e científico de interesse para o Ministério da Defesa Nacional. Elaborar sínteses informativos periódicos sobre problemas nacionais e internacionais de interesse para a defesa nacional. Acompanhar e analisar a situação militar internacional. Realizar análises de relações militares de Cabo Verde com outros países e organizações. A cerimónia aconteceu na cidade da Praia, soube olhar atento de representantes dos corpos diplomáticos acreditados no país e colaboradores do Ministério da Defesa Nacional.